What do you want, bitch? Rodrigo Encarrara da condução Chevette Dourado jogando de lado O dono do Quid com o nóis tá bolado? Yeah, fala ali, entrou Se ficou pra trás é porque vacilou Tiro tá comigo, faço fuga tipo o Big Pega Tá ligado, amiga? Tu que pega Yeah, dando fuga De fiesta Yeah, uau, meus mano faz a festa Yeah, quero ver quem pega Mostor de marketing, costura, fugindo das viaturas Dando fuga na PM, até tua BM Quero ver quem pega Nois, nois Chevette Dourado jogando de lado O dono do Quid com o nóis tá bolado? Yeah Yeah, fala ali, entrou Se ficou pra trás é porque vacilou Tiro tá comigo, faço fuga Tipo o Big Pega Tá ligado, amiga? Tu que pega Yeah Uh Dando fuga Uh De fiesta Yeah, uau Mas vamos fazer a festa? Quero ver quem pega Nois Nois Motor de marketing, costura, fugindo das viaturas Dando fuga na PM, até tua BM Tiroi tremi Tiroi tremi Tiroi tremi Tiroi tremi